Então a gente ligou tudo, 3, 2, 1, foi! Hello, ladies and gentlemen, aqui é o Valomax e bem-vindos a Kerbal Space Program. Vocês adoraram o vídeo anterior e eu adoro esse jogo, então quando você junta uma coisa que eu gosto com uma coisa que vocês gostam, se torna um monte de views e isso é muito satisfatório porque eu gosto de fazer e é como se eu estivesse nem trabalhando, né? Porque quando o jogo é meio a boca e eu tenho que fazer porque vocês gostaram, mas eu não muito, mais ou menos parece como trabalho, mas nesse caso é só diversão. Então vem comigo aí, bora lá! Então a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada aqui, quais as missões ativas que a gente tem? A gente tem que escapar da atmosfera e a gente tem que orbitar Kerbin. É isso que eu quero fazer nesse episódio, são essas duas coisas. A gente pode dar uma olhada se tem algum outro contrato que a gente pode fazer, mas no momento a gente só pode ter dois contratos ativos. Esses contratos aqui onde tem conduz a pesquisa observacionais focada em Kerbin, é num lugar, tá? Então eu tenho que criar um avião. E eu não tô afim de criar um avião porque eu sou muito ruim criando avião, ainda teria que aprender a fazer isso aqui. Cada um dos prédios que a gente tem aqui, tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu quiser fazer a montagem de foguetes, a gente tem alguns limites pra esse prédio, porque a gente tá jogando no modo carreira. No modo carreira a gente vai utilizando ciência e dinheiro pra tentar fazer os upgrades necessários. Então se eu clicar aqui, ó, eu só posso ter peças de 30 peças até o máximo. Então se eu juntar todas as peças que eu vou colocando no foguete, não pode passar de 30. E a massa que é na pista de lançamento, ela só pode ir até 18 toneladas. Se eu sair daqui, você vai ver que se eu clicar com o botão direito no prédio, eu tenho a opção de atualizar por 225 mil dólares querbianos. A gente pode atualizar isso aqui e a máxima de 30 passa pra 250 peças. A mesma coisa na plataforma de lançamento, que passa de 18 toneladas pra 140 toneladas. Ou seja, um upgrade já passa bastante. Mas, apesar de eu ter o dinheiro, eu tô com muito baixo o orçamento ainda, então ainda não precisa também, porque a gente tá no começo, tá? Uma outra coisa que eu também quero fazer, atualização, é o controle de missão, pra gente poder fazer planejamento de voo. E estação de rastreamento, pra gente poder fazer trajetórias. Então a gente pode fazer manobras, os pontos de manobra. Porque nesse momento, a gente só pode fazer com o nosso conhecimento. A gente não pode planejar, hum, eu tenho que queimar tantos segundos nesse ponto. Não, ainda não dá pra fazer isso. Mas no futuro a gente vai ter isso. Vamos tentar fazer um foguete pra tentar atingir o espaço. Eu acho que é bem importante a gente fazer isso. E a gente vai aproveitar e fazer ciência lá no espaço pra ganhar ciência e atualizar novas peças. Então a gente vai usar a nossa cápsula aqui, que a gente já conheceu no episódio anterior. E a coisa mais importante, né, pra começar, é colocar um paraquedas. Pra gente poder voltar. O Jebediah, que eu não falei muito do Jebediah, né, no nosso episódio passado. Mas Jebediah Kerman, ele é um ícone do programa espacial de Kerbin, tá? Ele é o principal piloto e ele é o cara que encabeça a nossa pesquisa espacial aqui. Nós temos também aqui, pra colocar de tripulação, o Bill Kerman, que é um engenheiro, tá? Engenheiro é capaz de consertar peças que se quebram no espaço. Então se a gente um dia fizer uma estação espacial e lá acontecer algum problema e sofrer algum dano, a gente manda o engenheiro lá na estação pra que ele possa consertar as coisas. Nós temos o Bob Kerman aqui, que ele é um cientista. Esses cientistas, eles podem resetar os experimentos. Vocês lembram quando eu fiz o experimento do Mr. Igu, né? Eu não poderia fazer de novo. Com o Bob Kerman, eu posso fazer várias vezes. É só eu ir lá e pedir pra ele resetar o negócio. E nós temos também a Valentina Kerman. Todos eles são tudo parentes, tá? É todo mundo Kerman nesse país, tá? Nesse planeta inteiro. E a Valentina Kerman é a outra pilota reserva aqui que a gente pode ter. Eu começo usando piloto porque eu gosto de usar aquele estabilizador. Se você não tiver aquele estabilizador, fica muito, muito difícil de você pilotar a espaçonave enquanto você não tem uma probe. É uma probe que a gente chama aqui, que a gente pode colocar aqui em cima e tal. Que é um negocinho que controla por computador, tá? A nossa espaçonave. Então vamos lá, vamos deixar o Jebediah, que eu quero que ele chegue no espaço e consiga uma estrelinha ali e a gente consiga mais experiência. Porque o segundo ponto de experiência ele começa a poder, em vez de só setar onde ele tá parado, falar, Jebediah, aponta pra Prograde ali, que é um ponto que eu vou explicar pra vocês mais pra frente, tá bom? Então vamos lá. Dessa vez nós vamos colocar aqui, primeiro a gente tem que colocar o estágio, né? Porque a gente vai pro espaço e vai voltar queimando. Então a gente primeiro precisa colocar um disco térmico aqui e a gente precisa colocar um separador. Então aqui está o nosso foguete básico, tá? Basicamente a gente vai voar, chegar lá em cima a gente vai soltar esse combustível. Eu acho que nem precisaria tudo isso, eu tô levando a mais aqui. Mas vamos lá, eu quero ter garantido que eu vou chegar lá. Eu vou colocar alguns instrumentos aqui também de ciência pra gente fazer ciência lá no espaço. Então eu coloquei dois coisas de Mystery Goo, coloquei dois barômetros e dois termômetros porque a gente não vai conseguir sair ainda com o Jebediah da nave enquanto a gente vai no espaço, porque ele não tem ainda, não é que ele não tem experiência, na verdade a gente precisa atualizar o central dos astronautas pra gente poder fazer isso. Mais pra frente a gente vai fazer isso com certeza. Uma coisa que é super importante é saber, esse motor vai conseguir levar a gente até o espaço? Ele vai conseguir subir? E esse é um ponto importante da gente se perguntar, deixa eu ajustar essa asa aqui que tá zoada, peraí, pronto, agora tá certo. A gente tem que olhar aqui, se a gente olhar, a gente tá usando o LVT-T45, o Swivel, né? Porque ele pode mexer, eu posso controlar o nosso foguete com esse movimento que ele faz aqui embaixo, ele fica indo de um lado pro outro. Mas se a gente olhar aqui, tem uma coisa importante, não quero clicar aqui, pronto, a gente tem aqui, ó, empuxo. Um empuxo é de 167 kN, tá? A nossa nave, nosso foguete, ele tá pesando 6 toneladas. 6 toneladas, se a gente multiplicar pela gravidade de Kerbin, que é mais ou menos 10, dá mais ou menos 60 kN de força que ele faz sobre a Terra. Então, como ele tem 60 de kN pra baixo e o empuxo dele é de 160, a gente tem 100 kN pra cima. Então, esse motor, ele consegue empurrar a nave pra cima, tá? É como a gente faz alguns pequenos cálculos nesse jogo pra saber se a gente chega até onde a gente quer chegar. Eu não sei se esse combustível vai chegar até o espaço, né, porque são 70 kN, que a gente tem que quebrar a barreira dos 70 kN, mas acho que no final das contas a gente vai conseguir sair, porque é fácil chegar, não é tão difícil. Então vamos lá, vamos começar, bora lá, vamos lançar isso aqui. Então os motores estão ligados no máximo, nós vamos ligar aqui pro Jebediah segurar o foguete no ponto que eu quiser que ele coloque, eu quero que ele leve pra cima, e nós vamos apertar aqui pra sair. E eu não quero ir completamente reto pra cima, vocês vão entender por quê. Porque se eu for completamente reto pra cima, a gente vai cair muito reto pra baixo, pode não ter tempo. Então a gente, depois que passar mais ou menos de uma quantidade, a gente vai dando toquezinhos aqui, ó, no nosso foguete. Quando você estiver vendo que tá saindo essas coisas brancas da nave, é o ar que a gente tá quebrando, tá? Então a gente tá perdendo um pouco de... a gente tá pela fricção, a gente tá perdendo um pouquinho da nossa potência do motor. Ele não tá conseguindo empurrar mais do que isso. Tá vendo que tá ficando vermelho, porque a gente tá cortando a atmosfera mais pesada. Olha a quantidade de fogo que tá saindo, e agora acabou. Vamos olhar quanto que a gente subiu, vamos ver se a gente conseguiu chegar. 79 tá subindo ainda, mas acho que a gente vai conseguir chegar a 70 quilômetros. Eu acho que ele não vai perder muito, principalmente agora que ele tá perdendo pouco, porque agora a gente já tá com uma baixa gravidade, né? Baixa densidade atmosférica, na verdade. Então a gente tá começando a sair da atmosfera aqui, 40 quilômetros. Eu acho que a gente vai conseguir, ó, 76. Se a gente acelerar um pouquinho... Vamos ver aqui, ó, tá acelerando. Com certeza a gente vai conseguir. A gente já pode ver aqui, ó, que a gente já tá saindo. 60 quilômetros, tá subindo. Olha aí, ó, a nossa Apeapis. Eu não sei, é o Apoastro em português. A gente vai conseguir aqui. Passamos. Estamos no espaço, galera. Passamos de 70 metros, estamos no espaço. Podemos soltar já o nosso foguete, porque não tem mais combustível também. Vou soltar ele aqui. E eu quero fazer algumas experiências agora aqui. Nós vamos gravar aqui o escaneamento atmosférico da pressão. 12 ciências. Eu quero fazer... Gravar a temperatura aqui. E o Mr. Igu também quero gravar aqui. Perfeito? Todos eles estão comigo aqui. E agora eu quero fazer um relatório da tripulação. Pronto. Estamos aqui fazendo ciência no espaço. E aí você fala, pô, mas a gente tá voltando. Sim, porque a gente não conseguiu escapar a gravidade da Terra. A gravidade de Kirby, desculpa. A gente simplesmente saiu. Mas não é... não funciona dessa forma. A gente teria que fazer uma força pra esse lado. Pra que... Como que a gente faz pra entrar em órbita? Nesse momento, quando você joga uma pedra pra frente, a pedra ela sobe e cai. A gente tem que jogar o nosso foguete, que é a nossa pedra, de uma forma tão forte, aonde ele escape da Terra. Então a Terra tá aqui. Deixa eu tentar colocar no meio. A Terra tá aqui. Eu joguei o foguete. Em vez dele cair na Terra, ele vai errar e cair fora da Terra. E aí ele cai fora, ele cai fora, ele cai fora, ele cai fora e ele fica rodando. Como não tem resistência do ar acima de 70 km, que a gente já deve ter saído agora, ó. A gente já tá caindo. Não tem ar acima de 70. Então não tem resistência do ar. Então se a gente errou uma vez, a gente vai ficar ali pra sempre. Não tem perda ali. Então é por isso que a estação espacial, ela tá sempre ali rodando em volta da Terra. A galera não tá sem gravidade. A galera está caindo sempre. Então tem a sensação de não ter gravidade. Vamos gravar alguns outros aqui de ciência que a gente ainda não fez na alta atmosfera. Vamos fazer mais aqui. A gente só tinha feito na baixa. Gravamos tudo aqui. Maravilha. Agora a gente vai começar a cair. Eu vou apontar, pedir pro Jebediah apontar para Prograde, que é Prograde. Eu não sei como é o nome em português, tá? Desse ponto. Onde esse ponto aqui é a direção que a gente está caindo. Então eu tenho que ir de bunda. A gente tá caindo, a direção que a gente tá indo é a Prograde. Essa aqui, ó. A gente tá indo de frente. A gente tem que ir de bunda, que é esse outro ponto aqui, amarelinho. Porque aí a gente vai conseguir fazer o nosso escudo térmico pegar e tomar todas as partes quentes aqui. Quebrar o ar com o nosso escudo. Então a gente vai começar a cair aqui. Logo mais a gente vai começar a desacelerar também, ó. Vamos, ó, só dar uma ajustada aqui. Se eu soltar agora pra ele fixar o ponto, a aerodinâmica dessa nave é boa o suficiente. Que ele fica de boa aqui, ó, nesse ponto. Não tá rolando nada. Se eu mudar, ó, ele sempre tenta voltar pro ponto certo. Nós estamos caindo aqui, duzentos e pouco. A gente tá perdendo velocidade. Porque o ar tá batendo na gente, tá segurando a gente. Então agora a gente já pode abrir o nosso paraquedas. Mas, maravilha. A gente tá acelerado, não tá? Não, a gente pode acelerar. Quando chegar aqui a mil metros, né, ele já começa a abrir. E já reduz bastante com a abertura do paraquedas aqui. Pronto, tocamos aqui. Caímos é o nível do mar, né, que é isso aqui. A gente poderia recuperar a nave, mas eu vou sair com o Jabdi agora. Vou sair com ele. Porque eu quero pegar aqui os dados. Armazenar os dados. Entrar de novo. Fazer mais um relatório na água. Que a gente ganha um pouquinho mais de ciência. E eu vou fazer um relatório agora EVA. Porque a gente já tá na Terra. Ele pode sair. E agora a gente entra. E ganhamos a quantidade de ciências. Vamos recuperar a nave. Recupera tudo aqui. E a gente vai ganhar um pouquinho de ciência pra gente fazer mais algumas atualizações no nosso sistema aqui. Pra gente conseguir chegar na órbita, né. A gente conseguiu 75 pontos de ciência fazendo as ciências lá no espaço e na alta atmosfera de Kirby. E a gente tá com 124 agora. Maravilha. Se a gente quiser que ele saia, a gente precisa da nave lá no espaço. A gente precisaria atualizar esse complexo dos astronautas. Eu ainda não vou fazer isso. Porque eu acho que ainda não é necessário, tá. Mas a gente agora completou mais uma missão. A gente completou o escape da atmosfera. A gente ganhou isso aqui. E agora a gente tem que orbitar Kirby. Antes de orbitar Kirby, vou dar uma olhada se a gente tem algum contrato que a gente pode fazer facilmente aqui. A gente até tem um. Que é testar o escudo térmico aterrissado em Kirby. Super fácil esse contrato. É só a gente selecionar aqui. A gente vai construir um... Praticamente a mesma nave. E a gente pode... Não, não preciso nem da mesma nave. A gente tira isso aqui. Tira isso aqui. Cadê o escudo térmico? Coloca o escudo térmico aqui. Que a gente precisa testar. E a gente manda lançar. Não tem nada ali. Mas como a gente tá aterrissado em Kirby aqui. A gente pode simplesmente clicar com o botão direito e mandar rodar o teste. Quer ver? Ó. A gente clica aqui. Rodar teste. Concluímos. Mais um. É muito simples. Muito fácil. Aí, ó. Concluímos esse contrato. E agora o próximo a gente vai fazer é orbitar Kirby aqui. A gente ganhou um... Um dinheirinho fazendo isso aqui. A gente recupera a nave. Não perdemos dinheiro nenhum. Simplesmente ganhamos coisas agora. Vamos dar uma olhada quanto é que a gente ganhou aqui. A gente ganhou uma ciência e 3.200 de dinheiro. Facinho. Foi muito simples. Agora vamos tentar construir uma coisa. Primeiro eu vou usar a minha ciência, né? Que eu... Que eu consegui aqui na minha pesquisa e desenvolvimento. Eu quero pegar esses foguetes avançados. Vou pegar um tanque de combustível maior. E esse aqui, ó. É o melhor motor pra uso no vácuo que a gente tem. Que é o Terrier LV909. Esse motor é muito eficiente durante o... Quando estiver no vácuo. Então ele é muito bom da gente usar isso pra entrar em órbita depois que a gente passar dos 70 quilômetros. Pra gente ir de um... Chegar até a Lua. Ele é ótimo pra fazer isso. Então nós vamos pesquisar isso aqui. Que mais? A gente tem 81 de ciência, né? Eu tô pensando em pegar mais esse aqui porque tem o... O Ciência Júnior. Que é um outro equipamento que a gente pode fazer mais ciência por aí. Tá? Então a gente vai pegar... Pegar esse aqui também. Que mais a gente pode fazer? Deixa eu ver. Aproveitar esse aqui de estabilidade, né? Já que a gente tá aqui. São asas maiores e tal. E a gente tem o desacoplador radial. A gente pode utilizar ele pra ter mais foguetes pra sair da terra e tudo mais. Que mais a gente pode ter aqui? A gente tem 18 só, né? Acho que não dá pra pegar mais nenhum, então. Então a gente tem que fazer um pouco mais de ciência. Provavelmente a gente tem que entrar em órbita. Porque em órbita é outro negócio de ciência que a gente pode fazer. Então a gente vai lá fazer agora. Eu vou construir aqui uma nova nave. Eu vou construir uma nave um pouquinho maior pra gente ter esse Ciência Júnior aqui. Que eu quero fazer ciência lá no espaço com ele. Eu adoraria levar um cientista pra gente fazer várias vezes esse aqui durante o negócio. Mas eu não tô confortável em chegar em órbita sem um piloto, tá? É meio complicado mesmo. Então nós temos aqui o Terrier, que eu falei pra vocês que é muito bom. Nós temos a nossa cápsula. Aqui a gente quebra. Tem um escudo ali embaixo térmico. E agora a gente vai levar esse aqui até o espaço. Então eu preciso colocar mais um desacoplador aqui. Pronto. Vai quebrar aqui. E a gente vai colocar mais dois negócios de combustível. Desse grandão aqui. Dois ou três, hein? Não sei. Eu acho que três é melhor. Porque a gente vai ter que queimar bastante aqui o negócio. Pronto. Três desse aqui. E a gente coloca agora o nosso Swivel 45 nesse lado. Perfeito? Uma outra coisa que a gente precisa. Eu vou colocar umas asas maiores aqui. Eu vou colocar quadruplas. Não, na verdade só três eu acho que é suficiente. Vou colocar quatro, vai, pra garantir. Eu quero colocar quatro nesse ângulo assim. Porque agora eu tô pensando... A gente pode subir um pouquinho mais isso aqui. Eu tô pensando em colocar na lateral aqui alguns motores de combustível sólido. Pra me ajudar, principalmente a sair do chão. Porque assim, agora a minha nave aqui, o meu foguete, né? Tá com 12, quase 13 toneladas. Então vai ser mais ou menos 130 kilonewtons. Como a gente consegue apenas fazer... Esse aqui é o 45? Não, esse aqui, ó. 160, a gente tem pouco empuxo pra empurrar o negócio pra cima. O foguete pra cima. Então eu vou ajudar, principalmente a chegar na parte da atmosfera baixa. Na atmosfera que tem mais ar, né? A gente vai colocar alguns outros aqui com o desacoplador radial. A gente vai colocar aqui apenas dois. Um de cada lado. E a gente vai colocar um grandão. Quer ver? Eu gosto desse motorzão aqui, ó. O tamper. A gente coloca o tamper aqui. Perfeito. Sempre que você for colar ele no negócio, Você cola ele de uma forma que fique mais pra cima, tá? Porque se você... Desse jeito ele não tá no desacoplador. É... Coloca aqui no desacoplador, meu filho. Coloca aqui. Não. Vem cá, desce mais. Ô, ele não quer ficar, hein? Coloca o máximo que você puder. Porque se ele ficar muito na parte de baixo, Ele acaba soltando. E, tipo, não é legal isso. Se ele soltar na parte... Por que você quer tentar conectar isso aqui, ó? O mais próximo da parte de cima possível, tá? Porque quando ele soltar, isso aqui vai jogar ele pra cá. Quando ele tá em cima, ele vai empurrar pra cá. E o ar que a gente tá subindo, vai empurrar ele pra baixo e ele vai embora. Se for embaixo, ele vai fazer assim. E aí o ar que tá empurrando pra baixo, vai fazer assim, ó. E vai jogar ele em cima do motor pra ele acabar explodindo você. Eu acho que aqui no meio tá ok. Mas a gente pode descer mais isso aqui, ó. E colocar mais pra baixo também, não tem problema. Pronto. A gente pode fazer desse jeito. Não tem problema algum. Eu acho, né? Vamos ver. Aqui em cima a gente tem que colocar algumas coisas também. Aerodinâmicas. A gente coloca esses cones aqui pra melhorar a aerodinâmica. Tá tudo certo. Na verdade, não. Porque eu preciso que o tamper e os outros dois motores... Todos os motores funcionem ao mesmo tempo. Pronto. Vai todo mundo empurrado de uma vez só. Maravilha. Porque se o motor tá aqui e não tá funcionando, ele tá sendo peso morto só. Por exemplo, esse peso morto aqui do meio, esse motor terrier, ele é obrigatório porque lá no vácuo ele vai ser melhor. Daí a gente vai soltar esses dois quando eles acabarem. Depois a gente vai soltar esse, ligar esse motor e a gente vai soltar esse e ir paraquedas. Então tá tudo certo. Vamos lá. Vamos tentar fazer o nosso órbita agora. Esse aqui é o Orbital Mark 1. Pronto. Salva ele e bora lá. Vamos ver. Ixi! A gente passou do peso. Ah, meu Deus. A gente não pode lançar porque a gente passou, tá com 28 toneladas. Vamos fazer a atualização lá? Não tem problema. É pouca coisa. Vamos fazer a atualização. Acho que vai ser... A gente vai ter que fazer uma hora ou outra mesmo. E é baratinho. É só 50 mil. A gente faz essa atualização aqui. E agora a gente pode lançar essa nossa nave aqui. Agora vai, hein? Vamos ver se eu consigo de primeira, hein? Eu não jogo muito bem esse jogo, tá, pessoal? Eu entendo mais ou menos o que tá acontecendo, mas eu não sou bom nisso aqui. Vamos lá. As minhas asas. O negócio tá balançando um pouquinho. Não tem problema. A gente vai ligar no máximo aqui. A gente vai ligar o sistema de estabilidade. E a gente vai começar a ir um pouco pra direita, pra leste. Porque o planeta gira nessa direção. Então a gente não precisa ir contra o planeta, que a gente vai gastar mais combustível fazendo isso. Então sempre saia para a direita aqui, para leste, né? Então a gente ligou tudo. 3, 2, 1, foi! Isso, muito bem. Vai segurando. O tamper já tá que tá. Quando passar mais ou menos de 100, 200 metros por segundo, a gente vai começar a ir um pouquinho pra direita. Pra gente começar a... Toquinho, viu, pessoal? Não tenta ir muito. Ó, tamo girando. Não tá muito estável. Tá difícil controlar. Vamos ajustar aqui. O Jebediah não tá conseguindo controlar direito isso aqui. Vamos tentando aqui. É difícil. É difícil a gente ir assim. Porque o negócio tá querendo levar a gente pra barra. Tá querendo girar a gente, né? Manter a gente no centro. Vamos fazendo assim. O importante é... Não tem importância que a gente tá girando. Pronto. Solta esses aqui. Soltamos. Agora a gente tem um pouco mais de controle. Vamos continuar queimando aqui. Indo nessa direção. Vamos segurar um pouquinho aqui. Até o Prograde vir pra esse lado. Agora tá mais fácil da gente controlar. Os tamper estavam pesando bastante ali. Fazendo muita força pra gente manter. Vamos ver aqui. Eu quero dar uma olhada como é que a gente tá na AP APSIS aqui. Já podemos até desligar o motor. Desliga o motor. Não precisa mais. Por quê? Porque eu já vou... Ó, passei muito, aliás. Passei demais até. Mas não tem problema. Eu acho que a gente vai conseguir. Quando a gente chegar nesse ponto aqui. Que é no ponto de Apoastro. Apoastro. O nome diferente de Apoapsis. É... A gente vai queimar. Provavelmente, a gente vai queimar em direção ao... Ao horizonte. Aqui. A gente tá indo nessa direção aqui. Provavelmente, a gente vai queimar nessa direção aqui. Pra gente poder crescer a nossa órbita ali. Tá? Então, a gente tá no espaço já. Não tem nenhuma resistência. Além disso aqui. A gente tá conseguindo virar ele. Agora, porque tem um negócio dentro aqui. Que é um rotor, né? Que são as rodas de reação. Que servem pra virar a coisa no espaço. Porque no espaço, imagina. Imagina você tá no espaço. Não tem como você pegar alguma coisa e girar. Então, tem que ter um sistema ali dentro. Que eu não sei como funciona. Pra fazer esse giro todo aí. Então, vamos lá. Vamos esperar aqui a gente chegar nesse ponto. A gente pode até... Se você quiser. Na verdade, a gente não pode. Eu achei que a gente poderia. É... Eu quero voltar pra minha nave. Como é que eu volto pra minha nave? Volta pra nave, por favor. Eu tô... Eu tô focado em Kerbin. Eu quero focar na minha nave. Pronto. Foquei. Na Orbital Mark 1. E vamos esperar chegar aqui, ó. Você vê que a nossa... O nosso ponto de Apoastro aqui. Ele tá chegando, ó. Ele tá vindo pra cá. Quando chegar nesse ponto, eles vão se alinhar. Esse com o horizonte. E a gente vai queimar o máximo que a gente pode aqui. É... Pra gente crescer essa órbita aqui. E entrar em órbita de verdade. A gente acabou gastando um pouquinho de combustível demais. Mas não tem problema. Acho que dá tudo certo. Vamos lá. Queimou. Foi. Começa a acelerar. Tá vendo que começando a abrir, ó. Eu tô começando a jogar a pedra. Pra ela errar Kerbin. E vir pra cá. O nosso combustível, a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó. Tá acabando. Mas a gente pode olhar aqui agora. Não tem problema. Vamos cada vez mais apontando pra Apoapses aqui. Pra Apo... Eu não sei o nome em português, gente. Desculpa. Eu aprendi a jogar em inglês. É... A gente tá fazendo o nosso foguete. Acabou. Solta. Liga o próximo. Continua. Continua que a gente precisa escapar. Eu não sei se vai dar, hein. Não sei se eu vou conseguir de primeira. Vamos ver. Apesar que tá indo, né. Mas... Como é que tá aqui o combustível? Até que... Acho que vai dar. Acho que vai dar. Não vai ter problema algum. Vamos ver, ó. A gente tá crescendo. A gente tá crescendo. A gente tá quase escapando, ó. A gente tá quase escapando. O combustível tava um pouquinho mais da metade. Eu acho que não tem problema algum, mas... A gente pode até vir mais assim pro... Pro... Pro Equador aqui. Bem no meio. Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Tá mudando o ponto da Apoastro já. A gente tá subindo. E quando ele inverter, a gente tá em órbita. Que a gente vai começar a ver o outro, ó. Quando o periastro passar de 70, a gente pode desligar o motor. Vamos ver. E... Parou. Estamos em órbita. A órbita não tá muito bonita, tá? Porque eu realmente falei, eu não sei jogar direito esse jogo. Eu sou meio bruto jogando isso aqui. Mas... O nosso ponto mais baixo, que é o periastro. E o nosso ponto mais alto, que é o Apoastro. Eles dois estão acima de 70. Então nesse momento, a gente pode olhar aqui, que a gente orbitou Kerbin. Conseguimos o nosso objetivo. Era isso que a gente precisava fazer. Então... Estamos em órbita. E era isso que a gente queria. O que a gente faz agora? A gente faz ciência, rapaz. E a gente olha esse planeta incrível aqui, que temos aqui na nossa frente. Vamos virar ele aqui, pra gente olhar os pontos de ciência aqui. Olha, ó. Gravar dados de pressão. Infelizmente, a gente já fez esse quando a gente chegou no espaço. Talvez não tenha nenhum pra gente fazer, então. Ai, meu Deus. Vamos ver só aqui o relatório da tripulação em órbita. Infelizmente, a gente já fez todos esses, então. Então vamos observar os materiais. Esse a gente não fez. Vamos ver aqui. Ganhamos 25 ciências. E eu quero pedir pra ele sair aqui. Porque nesse momento, o Jabadiah, ele pode sair da nave. Ele não vai sofrer problemas. Vamos para o centro espacial. E a gente vai fazer aqui a nossa atualização do Centro Complexo de Astronautas. Vamos fazer a atualização aqui. Perfeito. Vamos entrar numa estação de rastreamento. A gente pode entrar. A gente pode ter várias naves. Vários satélites nesse jogo. Fazendo alguma coisa. Então nós temos a Orbital MK1. Ela tá orbitando o Kerbin. Ela tá aqui. A gente pode simplesmente clicar duas vezes pra voltar até a nave, tá? Então agora a gente vai poder tirar o Jabadiah daqui. Pronto. O Jabadiah está aqui agarrando a nossa escotilha aqui, né? A escadinha da escotilha. E ele pode fazer um relatório EAV. Ele ganha 8 ciências aqui. E ele tá acima de praias de Kerbin. Essa é uma coisa que a gente pode deixar o Jabadiah aí. E a gente pode acelerar. Ah, eu preciso entrar com ele. Beleza? A gente pode acelerar agora e girar. Vamos vir até aqui, ó. A gente pausa. A gente sai com ele de novo. E a gente faz um outro EAV. Relatório EAV. Agora ele tá sobre água de Kerbin. Pronto. A gente tá fazendo mais um de ciência. Coloca ele dentro. Acelera. Ele vai dar a volta toda. Para um pouquinho. Descanse um pouquinho. Faz mais ciência aqui. Vai lá. E relatório EAV. Pronto. Ganhamos mais um pouco. Água de Kerbin. A gente já fez. Quando eu entrar, ele vai falar que... Eu não posso ter dois experimentos iguais. Então ele vai um sobrescrever o outro. Beleza. Vambora. Acelera aqui. Vamos ver. A gente tá em cima de terra agora, hein? Vamos ver se a gente consegue ter outra coisa aqui. Vamos fazer um EVA aqui. Olha aí. Pastagens de Kerbin. Ganhamos mais oito de ciência. Entrou. Acelerou. Esse é o jeito de você ganhar. Você pode tentar fazer órbita polar. Para tentar pegar também. Você pode tentar fazer várias coisas. Deixa eu ver. Eu consigo fazer relatório aqui? Não. Isso aqui é só espaço, né? Então não. Então vamos fazer mais um aqui. O que a gente tem aqui embaixo? Vamos ver. Montanhas de Kerbin. Mais um oito de ciência. Muito bem. Acelera um pouquinho. Parou. Saiu. E assim por diante. Existem vários biomas aqui. É por isso que a gente tá conseguindo fazer cada um dos negócios, o EVA diferente aqui. Para a gente ganhar bastante. Pastagens a gente já fez. Vai pedir para eu subscrever. E a gente vai começar a ser iluminado pelo sol agora. Pronto. Olha que cena. Que cena, gente. O nosso foguete aqui. Maravilhoso. Olha que beleza. Veja só como a gente é insignificante. Isso eu sinto muito de tipo... Nossa. Como a gente é pequeno quando eu jogo esse jogo. Porque parece mesmo. Os Kerbin somos nós, entendeu? Somos os seres humanos. É muito legal ver como essa nave. Olha ali embaixo. É tipo... Eu consigo chegar ali se eu quiser, sabe? É muito legal isso. Como é que a gente volta agora, pessoal? A gente tem que voltar, né? A gente tem que voltar para a Terra. Basicamente a gente tá numa órbita de 1900. A gente tem que diminuir essa velocidade. É só isso que a gente tem que fazer. Na verdade a gente pode fazer aqui, né? A gente não precisa fazer em qualquer lugar. Porque ali, ó... A gente vai gastar menos combustível fazendo isso. Então se agora eu apontar para periastro. Que é a direção contrária do que eu estou indo. Vai começar a diminuir a nossa velocidade. Vamos queimar aqui, ó. Foi. Também que tá diminuindo. E automaticamente tá diminuindo ali o periastro. O ideal, ó... 5 km é muito pouco, eu acho. A gente tem que... Vamos colocar em apoastro. Aqui. Vamos acelerar um pouquinho. O melhor é você ter uma periastro de 25 km. É um número bom pra você fazer. Então vamos acelerar um pouquinho até 25. E aí a gente corta os motores e... Parou. 25 é um ótimo número. Agora a gente pode soltar já o nosso... O nosso motor. E a gente pode simplesmente apontar aqui. E esperar a queda agora. Nesse exato momento a gente já não está mais em órbita. A gente está caindo. O nosso motor também vai cair uma hora. Eu não sei se ele pode nos atingir agora que eu tô pensando. Mas acho que não. Vamos acelerar agora um pouco. Perfeito. Olha aí. Nós estamos... Quando chegar a 70 km, a gente vai começar a desacelerar. Desacelera tudo. E a gente vai apontar pra esse ponto aqui. E pedir pro GVDS segurar esse ponto. Vamos lá. Vai começar a cair. Vou acelerar um pouquinho aqui. Quando chegar mais ou menos uns 30, 40, vai começar a pegar fogo. Um pouco antes até. Vai começar a pegar fogo o negócio. Já tá esquentando aqui. Tá ficando vermelho. Já de pegar aqui. Olha lá. Escudo de calor. Tá começando a queimar de leve. Mas muito de leve. Olha aí. Vamos soltar agora o sistema pra que ele... Ver se ele fica estável. Pelo visto ele não tá muito estável. Vamos começar aqui a apontar o ponto. Isso. Tamo voltando pra terra. Tamo voltando no escuro aqui, gente. Ali ó. O destroço da nossa nave também tá ali a 3 km da gente. Vamos continuar apontando pra cá. GBDAIA não perde isso. Porque senão esquenta as outras coisas. Eita, nós. Estourou. O nosso laboratório estourou. Ferrou. Não sei se eu... Ixi, Maria. Tudo tá estourando. Por que que tá estourando isso aqui? Eu não sei. Ok. Perdemos o laboratório, mas não tem problema. Não tem problema algum. Graças a Deus a nossa cápsula aguentou. É... Alguma coisa aconteceu aqui. Não aguentou. Pegou na cápsula. Estourou o nosso Ciência Júnior. E a gente perdeu também a nossa parte de escudo. Mas a gente já tava no finzinho. Então a gente aguentou aqui. Não sofremos muitos danos. Vamos lá. A gente tá a 10 km. Já pode abrir o paraquedas. Eu não tô enxergando absolutamente nada. Tá uma escuridão absurda. Eu não sei onde eu tô caindo. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tô caindo no mar. Ótimo. Tô feliz com isso. Porque se você não cair no mar, às vezes você pode cair, rolar, quebrar as coisas. Então desse jeito é melhor. A gente tá caindo no mar aqui. Isso. Já tô começando a ver o mar. Quando der 1 km aqui, a gente vai abrir o paraquedas. Olha aí. Muito bem. Maravilhoso. Tivemos mais um grande sucesso. Conseguimos dinheiro, ciência e fama. E vamos agora cair aqui no mar e recuperar a nave. Vamos ligar a luz interna aqui da nossa cabine. E Jebediah orbitou a Terra e chegou. Podemos recuperar a nave. Muito bem. Aí, vamos ver. Conseguimos aqui 67 de ciência. Podemos fazer mais algumas atualizações, não é? Perdemos muitas das peças. A gente voltou só com 5 mil. E a tripulação agora ganhou mais um nível. Porque orbitou o Kerbin, ganhou uma experiência. Agora ele tem uma estrelinha de experiência. Eu não gosto muito quando tá de noite. Então a gente vai acelerar aqui e ficar de dia novamente. Vamos ver o que eu preciso aqui pra tentar sobrevoar. Porque agora que a gente orbitou, a gente tem um controle de missões aqui. A gente pode explorar Moon. Moon é a lua de Kerbin. É a lua mais próxima. Então eu vou pegar esse contrato. Perfeito. E nós temos algum outro contato? Algum outro contrato? Não. Não temos nenhum outro contrato que valha a pena no meu julgamento aqui. Nós temos 363 mil de dinheiro. A gente atualizou esse e esse. O próximo é atualizar controle de missão e estação de rastreamento. Eu acho que a gente não precisa mais de 30 peças pra sobrevoar a lua. Eu acho que a gente precisa sim dessa parte de manobra. Eu sou muito ruim. Eu preciso dessa ajuda. E no próximo episódio a gente vai continuar com isso aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa exploração espacial. Da nossa órbita. Primeira órbita que a gente fez aqui. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, senta o botão do like e me ajuda demais com o canal. Lembra aqui de me seguir na twitch.tv. barra maxpalaro pra ver lives todos os dias a partir das 3 horas da tarde. E lembra também de clicar nos vídeos que estão aparecendo aqui. Tá bom? E vamos ser vedados no próximo vídeo. Tchau!